E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí pra mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que tem movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6 a 1 e desde o início eu peço pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários pra opinar sobre cada um dos temas que vamos abordar. Sempre lembrando que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta, nele você encontra tudo que envolve esse universo do futebol, são notícias, estatísticas, transferências, dados de vídeos, transmissão de alguns campeonatos como o alemão e o francês. O OneFootball é totalmente gratuito, tá disponível tanto pra Android quanto pra iOS e o link pra você baixá-lo tá aqui na descrição do vídeo. Vamos começar com negociações. Segundo vários portais, Alan Ruschel tem acordo encaminhado com o Cruzeiro pra assinar por duas temporadas. O lateral esquerdo de 31 anos foi capitão da Chapecoense no título da Série B, jogando 27 partidas e dando duas assistências, e viria sem custos em fim de contrato. A Chape até teria oferecido aí uma renovação do vínculo, né, por mais uma temporada, mas o Alan Ruschel optou pelo Cruzeiro, segundo o noticiário, porque o Cruzeiro ofereceu dois anos de contrato e também um salário maior. Aí a gente deve considerar, o Alan Ruschel é um jogador útil para o contexto de Série B? Sem dúvida nenhuma. Mas a gente precisa de mais um jogador experiente no elenco e sem potencial de revenda, tendo o Matheus Pereira da mesma posição pronto pra jogar, é por isso que eu acho que não é uma boa contratação. Não é um jogador de salário baixo e ele até entrou ali naquela seleção do campeonato, né, que o SofaScore fez lá e tudo mais como lateral esquerdo, mas a gente deve pontuar que em várias rodadas ele não foi lateral esquerdo. Ele jogou no meio campo lá da Chape e o lateral era o Buzanelo, o que acaba pesando de forma interessante pra ele, né, um jogador que pode ser utilizado em mais de uma função e certamente é uma peça boa de se ter no elenco. Mas eu não contrataria justamente por esse perfil, tá, por já ser um jogador mais veterano, que não é uma unanimidade do ponto de vista técnico. Certamente vai ajudar bastante no extracampo, né, pra quem não ligou o nome à pessoa, Alan Ruschel é um dos sobreviventes no acidente aéreo da Chape lá em 2016. Então se tá tudo encaminhado mesmo e virar a jogar no Cruzeiro, tem minha torcida, tem meu apoio, tomara que jogue muita bola, que nos ajude e que no final da temporada a gente veja de novo, né, ele ali levantando a taça da Série B e comemorando o acesso à Série A, porque é isso que o Cruzeiro precisa. Quem também pode chegar é Felipe Augusto, atacante de 28 anos que estava no América. O jogador seria indicação de Felipe Conceição, que já o levou pro Coelho no ano passado. Em 2020 foram 40 jogos e 4 gols pelo América, mas segundo o Globo Esporte, ainda não existe uma proposta oficial por ele. A temporada boa do Felipe Augusto foi 2019, né, quando ele tava jogando lá no Operário e na Série B ele marcou 8 gols em 34 partidas. Então a aposta dele no América fazia sentido por isso. Era um jogador de destaque da Série B. E o Felipe Conceição levou bons jogadores pro América, né, nesse time que subiu, mais ou menos nessa linha. O Felipe, o Alê meio campista, o Rodolfo, o atacante, todos foram destaques de uma Série B que foram pro América e conseguiram subir. Mas lá no América o Felipe Augusto não jogou bem. Ele começou o ano como titular, perdeu espaço, teve alguns problemas de lesão também. Tanto que agora no final do contrato o América nem cogitou a hipótese de renovar com ele, tá? Tá longe de ser um craque, é um jogador que vem muito mais pra composição de elenco mesmo, mas ainda não tem nada assinado. Se a gente quiser analisar positivamente, podemos falar que é um jogador que tem experiência na Série B, que o treinador conhece muito bem e que joga como um atacante pelo lado esquerdo ali, né, que o Cruzeiro tá com um problema nesse setor, já que tanto o Ayrton quanto o Potker jogam melhor pela direita. Mas acho que o Cruzeiro deveria tentar alvos um pouco mais interessantes primeiro. Por exemplo, o Pedrinho lá do Atlético Paranaense, que tava jogando o Oeste, né, a gente pode olhar o próprio Reis do Confiança, o Bruno Rodrigues da Ponte Preta. Se não der pra trazer ninguém, tudo bem, eu até entendo o Felipe Augusto como uma peça útil, mas acho que o Cruzeiro deveria olhar pra alvos um pouco mais interessantes e que cheguem resolvendo o problema. E a gente precisa aí de peças no ataque, mas o setor mais carente do Cruzeiro nesse momento é o meio campo, tá? Hoje a gente só tem dois volantes disponíveis, né, o Adriano, que certamente vai continuar, que fez uma boa Série B, e tem o Jadson também, sendo que o Oreinha deve deixar o Cruzeiro, porque é um jogador que tem um salário bem acima do teto e que entrega muito pouco futebol, né? Então a ideia do Cruzeiro é realmente passar ele pra frente. Um outro nome que tá no plantel é o Henrique, que tem contrato até dezembro. Ontem o volante passou por nova cirurgia no joelho direito, dessa vez pra corrigir uma lesão de cartilagem, e não existe previsão de retorno aos gramados. Eu sei que é natural pensar que o Henrique fora é um reforço, porque ele tá jogando muito mal aí nas últimas duas temporadas. Mas a gente deve lembrar que quando o jogador tá no departamento médico, é sempre o pior cenário possível, porque ele não tá disponível pro técnico, a gente tá pagando o salário dele e nem tem como negociá-lo, porque ninguém vai contratar um jogador machucado. A fase do Henrique é muito complicada nos últimos anos, né, várias lesões, teve aquele negócio lá do acidente de carro também, enfim, eu torço muito pra que ele se recupere logo, pra que volte a ficar em condição aí de jogar futebol, não pra voltar a jogar pelo Cruzeiro, porque acho que esse capítulo aí já devia estar encerrado, mas pelo menos pra que ele possa voltar e seguir a carreira, a vida dele em outro lugar, porque aqui no Cruzeiro eu acho que realmente não dá mais, não tem clima nem pra ele, nem pro clube, nem pra torcida, eu acho que já azedou a relação. Mas agora passa por novas cirurgias sem previsão e vamos torcer pra que tudo corra bem. Quem foi e pode voltar é Felipe Machado. O empréstimo terminou, ele voltou pro Grêmio, mas o time gaúcho já deixou claro que não vai utilizar ele por lá. E o empresário do jogador confirmou ao Super Esportes que os clubes estão negociando o retorno do meio campista pra Toca da Raposa. Eu já falei muitas outras oportunidades sobre o Machado, né, como ele de fato tem algumas virtudes ali, bate bem na bola, deu algumas assistências em escanteios e tudo mais, só que o Machado é um jogador completamente maluco. Ele tem lapsos de concentração no meio do jogo que ele parece esquecer completamente o que ele tá fazendo. E ele muitas vezes compromete o sistema defensivo por isso. Se essa negociação der certo, a gente sabe muito bem o que esperar do Machado, tanto pro bem quanto pro mal, né. Vamos aguardar o que acontece. Eu particularmente não traria, não acho que deveria ser um alvo prioritário do Cruzeiro, só assim em último caso mesmo, mas estão aí negociando de novo, né, Cruzeiro, Grêmio e o empresário do jogador. Vamos ver se realmente ele volta. Outro volante no radar do Cruzeiro é Matheus Neres, de 21 anos, que pertence ao Palmeiras e disputou a última Série B pelo Figueirense. Foram 26 jogos no último clube, com dois gols e uma assistência. Segundo o jornal O Dia, Neres tem contrato com o Palmeiras até maio desse ano. É um jogador de força física ali no meio campo, que atende bem à exigência do Felipe Conceição de jogadores de intensidade, né. E lá no Palmeiras ele não teve muito espaço, porque nenhum jovem tinha espaço até a temporada passada e a concorrência era bruta, né. Tinha Patrick de Paula, Gabriel Menino, o próprio Danilo. Então teve muita gente boa do Palmeiras subindo nessa geração e o Neres acabou ficando sem espaço. Foi emprestado pro Figueirense, não fez uma grande Série B, porque ninguém no Figueirense fez uma grande Série B. Foi razoável por lá, mas meteu até um golzinho de bicicleta e do nada. O modelo de negócio seria, o jogador assina com o Cruzeiro, vem sem custos pra cá e o Palmeiras mantém um percentual dos direitos econômicos dele como forma de compensação por liberar alguns meses antes do fim do contrato. Acho um jogador interessante que poderia compor o elenco, tem uma margem de evolução, alguma qualidade técnica e penso que esse é o tipo de contratação que o Cruzeiro deve fazer. É um nome que eu, pelo menos, aprovaria muito. E pra fechar, uma notícia boa dessa manhã de sábado. Segundo o Samuel Venâncio, da Itatiaia, o Zé Eduardo tá próximo de ser reintegrado ao elenco do Cruzeiro e retirar a ação na Justiça. O acordo tá sendo costurado pelo diretor de futebol André Mazzucco e o técnico Felipe Conceição tem o jogador nos planos pra temporada. A gente não deve contar com o ovo no tuim da galinha, né? Mas eu torço muito pra que essa situação seja realmente resolvida, o Zé Eduardo reintegrado e, finalmente, ele tenha a oportunidade de jogar futebol pelo Cruzeiro, né? Porque, assim, o moleque apareceu bem, o Cruzeiro trouxe de volta, não deu oportunidade, não deixou sair pra outro time, fez um monte de sacanagem com ele. Se o André Mazzucco conseguir corrigir essa situação aí, a gente já vai poder dizer que o trabalho do diretor de futebol tá sendo muito bom. Até porque essa reintegração significaria também o fim de um processo trabalhista na Justiça, né? Lembrando que o caso do Jadson ainda não foi oficializado, mas também tá em vias de ser e o Cruzeiro conseguiria zerar esses dois problemas recentes que teve aí. Então fica a minha torcida, o Zé Eduardo, ele me parece ser um cara que ele simplesmente quer ter a possibilidade de jogar bola, né? Oportunidade essa que a diretoria do Cruzeiro não tava deixando ele ter nem aqui e nem em outros clubes. Só acho importante que a torcida entenda que o Zé Eduardo não é o Ronaldo Fenômeno, ele é só o Zé Eduardo. Ele tem algumas virtudes, ele é um bom finalizador, mas ele tem muita coisa pra ser trabalhado e melhorar no seu jogo ainda e acho que o Felipe Conceição é um cara bem adequado pra isso, pra desenvolver o atleta. Tenhamos paciência, porque a coisa mais importante pra um atacante ele tem, que é fome de fazer gol. O cara sabe fazer gol, o cara quer meter gol e por isso mesmo eu acho que ele precisa ter uma oportunidade e uma sequência com a camisa do Cruzeiro. E esse vídeo fica por aqui, se você gostou peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários pra opinar sobre cada um dos temas. O vídeo de amanhã vai ser um 6x1 responde e na segunda-feira a gente tá de volta com os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri